O Circuito Cultural Banco do Brasil na Praça da Liberdade, em BH, está cheio de atrações. A começar pela mostra contemporânea que reúne 13 nomes internacionais. Tem ainda a exposição de Carlos Brascher, que traz a retrospectiva da carreira bem-sucedida do artista. As pinturas de várias fases do artista representam 57 anos de carreira. Nas salas do Centro Cultural Banco do Brasil, também foram recriados cômodos da casa dele, como este ateliê. O tempo gasto para deixar tudo pronto foi de quase um mês. Reunir pinturas em uma exposição é algo bem complicado. A gente sobe desse escado o dia inteiro, anda nessas galerias o dia inteiro. São, às vezes, quilômetros percorridos para acompanhar tudo. Tem muita gente que trabalha nos bastidores, a curadoria, a produção. E é preciso mesmo muita gente para deixar as coisas em ordem. Afinal, a exposição recebe cerca de 10 mil pessoas por semana. E se tudo isso acontecesse paralelamente à outra mostra? A Ciclo, por exemplo, são 13 artistas, todos de países diferentes. Uma orquestra montada com aproximadamente 6.700 armas apreendidas no México. Um painel com 500 embalagens descartáveis que se movimenta por um sensor de presença. Ou uma obra feita com fitas VHS. Exatamente 2.216. Criações impressionantes. Agora já imaginou o trabalho que dá para montar tudo isso a cada nova exposição? Todo esse processo é um processo longo. Porque começa com uma discussão prévia do que se espera do desenvolvimento da arte nos próximos anos. A gente debate isso com a sociedade. A partir desse debate constrói um edital público. Nesse edital os produtores escrevem seus projetos e a gente faz a seleção. E na hora que você vê o quadro pendurado, esse processo pode ter começado de 18 meses a 20 meses antes de ele estar lá exposto. Eu vim de São Paulo, chegamos hoje e ficamos muito bem impressionados com o cuidado e com a instalação. E realmente o resultado final está perfeito. O Lauro adorou e eu também quero ir lá, hein? A mostra contemporânea Ciclo pode ser vista até 19 de janeiro de 2015. E a exposição Brasher até o dia 12 de janeiro. O CCBB fica na Praça da Liberdade em BH. E a exposição Brasher até o dia 12 de janeiro.